Não adianta falar, é necessário fazer Então vou ter que falar Igual como de lado aí morte De hoje eu vou matar você Olha bem na minha cara Que eu sou mais eficaz Imagina a vericulosidade de quem fala e faz Mas o babalhador do mesmo meu mano Chegando na improvisada Vou cortar sua língua e o otário não vai falar nada Você tá ligado meu mano que a rua é nóis Mas independentemente Eu nunca falei sua voz Não, calou minha voz Você não consegue Sabe que é ser atenta Porque quem tenta tirar a voz de Quem é preto nós tem a caneta Oh, você não entende E é por isso que você vai morrer na sua bolha Pra quem tentou tirar a minha voz Falei tudo o que eu precisava na folha Mas você sabe que na batida mano Eu chego improvisando Não importa se eles querem calar a minha voz Eu sigo gritando Mas você sabe que pra batida tem só um motivo Sempre tô pela voz e pelo grito dos oprimidos Pelo grito dos oprimidos Mano, então é sem xilique Já que toda vez que eu tiver que gritar Eu vou precisar de um beat Precisar da voz de uma plateia Ah, é de novo Não adianta a sua voz sozinha Você precisa do pouco Mas você sabe meu mano que você deu vela Eu não aprendi com beat Aprendi gritando na capela mano E você sabe que eu vou improvisando A Bibi gritando pra caralho E nem o mano me escutando Caralho pra batalha É isso, é isso Sem mais delongas Quem finalizou Foi a minha direita, a Bibi Quem acha que quem levou o primeiro round Foi a Bibi Faz barulho Diferentemente quem acha que o Santos faz superior Faz barulho 1 a 0 Bibi aí Chameu o reforço diretamente na Batalha da Glória Meu cria CR DJ Chapula Certo perdeu O primeiro round Mas nem tudo está perdido Aí, bota a mão pra cima geral Bota a mão pra cima geral Bota a mão pra cima geral geral Aí, o bagulho tem que ficar doido aqui O bagulho tem que ficar doido A mão lá em cima Isso é batalha do nove Um ataque, outro ex-plante A plateia quer o quê? SANTE! Isso é batalha do nove Formação de gangue E a plateia quer o quê? SANTE! Vendo o ou Bota ele caralho Isso é nosso caralho Pro, 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 pra Eu vou dedicar essa rima pra você que seca e checa Mas eu sei que tudo que você faz Você vai perder ou enfim Mas a história é que o ano te chamava Mas essa história é que o santo não ganhava A história é que o santo não ganhava Esse é o proceder E a primeira vez que o santo foi campeão Foi em cima de você Oh! Só melhor você calar sua boca mano Chega só louco, as duas besteiras Oh! Tchau demais, vem você tomando o cu Porque ficou de brincadeira Mas, oh! Você sabe que eu amando você Tá sem abrigo Eu adoro ser escada por os meus amigos Mas você sabe, meu marro Nessa batida eu vou improvisar Fica calminho, santo Que eu uma hora vivi Você não vai Eu queria ser escada por meus amigos Mano, mas eu tive o esforço Graças a Deus eu não encorquei Joguei a foda que tirou eles de fundo do poço Oh! Foda-se! Já que eu não preciso te explicar Oh! Você consegue entender isso É mais pra lá Realmente eu tava no fundo do poço Mas só que você é ruim a palavra Pessoal, que eu tava no fundo do poço E você esqueceu que eu sou a Samara E eu vou chegando e vou falar Eu sou a Samara E no fundo do poço a Bibi vai gritar Ela é a Samara Não é dificuldade Eu tô acostumado com a escuridão Do fundo do poço Então vem cá, vamos fazer amizade Você não consegue me entender, mano Solidão Já que eu enxergo luz Mesmo com toda essa escuridão Terceiro! 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 Quem acha que é justo o terceiro O round faz barulho! Let's go! Quatro voltas, dois versos Chapulá! Aí! As vibrações Mola em cima, bola em cima, bola em cima Mola 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 em cima, bola em cima Mata esse cara no trap E! Mata essa mina no trap E! Bata esse cara no trap E! Ei! E! Vai com tudo! Mais não! Mata esse cara no trap E! Mata essa mina no trap Mata esse cara no treco Ei, 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 ei Se vira 3, 2, 1 Vitale 3, 2, 1 Cê disse que usou pra ganhagem em cima de mim Só que nessa batida você é no modo back Só que disse que ganha em cima de mim Só que aqui na batalha me bigou em cima de ninguém Cê tá ligado Oh, oh, oh Oh, oh Vitale 3, 2, 1 Viva Eu ganhei em cima de você Mas essa é uma parada que eu posso te explicar Batalha é uma guerra não importa quantas vezes Você queira a sua paz Aqui eu sou obrigado a atirar Mas cê sabe... Aham, aham Cê sabe que eu te enterrei Na rima cê toma véu E qualquer coisa que vai em cima de você vai ser a porra da areia Aham E você sabe eu vou no improvisado E pra mim hoje você foi enterrado Aham Não, eu sou cruel Não sou embaixo da areia Rimas acima do céu Aham Eu acho que vai me entender Eu já falei né Cê que eu vou perder pra você Você disse que tá acima do céu Essa é a parada Tá acima do céu Mas sua rima não é elevada Você é ruim O seu beat não é incrível Como é que tá lá em cima Cê abaixa o seu nível Ela tá lá em cima Você só fala o que te convém Tá em cima Eu me sinto pisando nas nuvens Ei, você pode quando fale Não tem nada que você fale que minha base Mas você sabe que na rima você do... Você sabe que na rima eu te dou um doce Usa de nuvem eu uso de algodão doce Mas você sabe que eu tô na esperança E por isso que eu sou uma eterna criança Oh, cê é uma eterna criança Eu sei Mas você não vai chegar aos meus pés Porque eu infelizmente perdi tudo que eu tinha criança Perdi no cês antes dos dez Bate palma, bate palma Geral, 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 geral É isso Sem mais delongas Quem finalizou Foi a minha esquerda santo Quem acha que deu santo Faz barulho Diferentemente quem acha que foi superior Faz barulho